Seja qual for o tipo de acidente vascular que a vítima sofrer, são bastante donosas. Além de estar entre as principais causas de mortes mundiais, o AVC é uma das patologias que mais incapacitam para a realização de atividades cotidianas, levando inclusive a aposentadorias precoces. A pessoa pode sofrer diversas complicações, como alterações comportamentais e cognitivas, dificuldade na fala, dificuldade de se alimentar, constipação intestinal, alguns casos levam a epilepsia, depressão e outras implicações decorrente da imobilidade e pelo acometimento muscular. Um dos fatores determinantes para o tipo de consequências provocadas é o tempo decorrido entre o início do AVC e o recebimento do tratamento necessário. Para que o risco de sequelas sejam significativamente reduzidos, o correto é que a vítima seja levada imediatamente ao hospital do momento que apresentar os primeiros sintomas. Os danos são consideravelmente maiores se o atendimento demora mais de três horas para ser iniciado. Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento do AVC. Alguns desses fatores não podem ser modificados, como a idade, a raça, a constituição genética e o sexo. Outros fatores, entretanto, podem ser diagnosticados e tratados, tais como a hipertensão arterial, que é a pressão alta, a diabetes mellitus, as doenças cardíacas, as enxaquecas constantes e o uso de anticoncepcionais hormonais pelas mulheres. Além da ingestão de bebidas alcoólicas, o fumo, o sedentarismo e a falta de atividades físicas, somando aí uma obesidade. A adequação dos hábitos de vida diária é primordial para a prevenção do AVC.